Da minha palavra certa Da minha cantiga certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz Há de ser mais feliz Da minha palavra certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Da minha cantiga certa Na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz Vai levar a palavra Vai levar a palavra A hora certa e do jeito certo A hora certa e do jeito certo Queima até o fim Queima até o fim A hora certa e do jeito certo